Fala galera, eu sou o Lucas e eu sou o Gabriel e esse é o canal Mais Um Vídeo. Bom galera, estamos aqui no início desse vídeo para dar um aviso muito importante para vocês que é o nosso grande evento, nossa live galera, que vai ser do Está Tudo Errado com Resident Evil 3 do DMFW. Terça-feira, dia 30, às 8 horas da noite, 20 horas, você tem um compromisso conosco. Então desmarque o que você tem remarcado aí e esteja aqui conosco para assistir essa live. Lembrando que é featuring o Ivan Saba, deve ser alguém, ele fez isso no último, deve ser alguém representante do joguinho. Ele vai dar um grande salve para o Pedro, porque o Pedro perde isso tem muito tempo. Verdade. Vamos para a reação. A NICE amante do Brasil, Oba 5 do Luba TV. Vamos rir um pouco com esses vídeos. O legal é que o Oba foi um quadro que a gente viu nascer. Nascer, a gente viu nascer. Então vamos na quinta edição, o Brasil acontece. Olá, sejam bem-vindos a mais um Oba, Olimpíada Brasileira de Astronomia. Onde avaliamos os maiores e melhores memes, brazucas, da última semana. Uau. Dos 40 anos. Olá, licença, boa tarde. Qual o nome do senhor? É, Damião. Damião só vai tomar D4, é? Isso, D4. Eita, viu que já estava disponível já para quem tem 40 anos ou mais e veio correndo esse vac... O cara tá... Ó, ó, ó. Esse é a porta de maldade. Foi o repórter, tá? Porque o cara tá na humildade. É a porta de maldade. Tá de maldade. É por isso que a gente não pode deixar a quinta série morrer. A quinta série que vive em mim saúda a quinta série que vive em você. A quinta série foi o melhor período, convenhamos. Se não fosse, não teria... Mentira, mentira. O melhor período também foi o terceiro ano. O segundo, mas o terceiro ano foi sensacional, tá maluco. É tanta gente presa nela. Fizemos essa revelação da minha filiada. Eu tava em dúvida. Eu não sabia para onde olhar, eu não sabia o que tinha acontecido. Já pensou se essa mania de fazer esses chás de revelação meio bombásticos, literalmente bombásticos, pegam aqui no Brasil? É complicado. Você sabe qual é a ferramenta de alpinista que imita um despertador? Ferramenta de alpinista que imita o despertador. Não faço ideia. Tá, vamos ver. Não, não sei, amigo. Nem eu. Nem eu. Acorda! Ah, não! Ah, não! Pelo amor de Deus! Não, cara! O TikTok tem um lado sombrio, cara. Onde as pessoas não devem visitar. O TikTok deveria ter limite de idade e deveria ter... Tanto limite para a pessoa mais velha, quanto para a pessoa mais nova. Tem que ser o meio ali, entendeu? Caraca! Meu Deus, vocês ficaram muito tempo ali, né? Olhando para a nossa alma, bro. Essa câmera está torta. Parece que está um pouquinho torta. Eu quero ser feliz desse jeito quando eu crescer. Caraca! Vocês estão aí rindo, mas esse cachorro defendeu a terra do... Galic Ho? Como é que era o nome do ataque do Vegeta? Eu acho que era isso. Muito obrigado, doguinho. Doguinho são os melhores. É assim mesmo. É terra, mas nunca mais errar bandeja. Tá. Agora eu vou ensinar para vocês, para vocês nunca mais erraram. Tá, eu ponho a bola na perna... Isso foi todo tamanho de inesperado, velho. Eu estou esperando com uma bandeja. Alguém segurando a bandeja ali, acertando a bandeja. Não, é só um tombo, caraca. Inesperado? Uhum. Miojão estilo Naruto. Eu não entendi, mas é claro. Bambuco molhado. Eu gosto da reação extremamente genuína dele. Ô, sua puta! Quem rouba flores da igreja, planta no inferno. Oxi! Olha. Bonitua. Tá. Sim. Bonitua. Ah! Caraca, faz sentido, velho. Sim. Bonitua. Ah! Oh, cara. Isso faz sentido, velho. A gente imagina a gente chegando lá com a nossa cultura, nossas manias. Caraca, velho. Que ódio. São os vídeos curtos. Que pegam. Meu gato, quando o relógio bate, é exatamente duas horas da manhã. Busco romance. Sim. E a maneira de eu buscar romance é deitar no seu peito com o meu c... Virado para o seu nariz. Muito obrigado. Eles sabem o que estão fazendo. Eles sabem. Eles não são trouxas, não. Eles sabem. Aham. Caraca. Caraca. Eu sabia. Bro, existem perucas melhores. Ou... Você conhece a manual? Publito de graça. Oi, pai. Como você está? Estamos bem, e vocês? Não, porque é tipo assim... Pô, eles me pagaram outra vez. Agora eu vou falar aqui do nada. É. Publito de graça. Tudo bem. E o queijo? Que queijo? Você conhece alguém para fazer plotagem em carro? Mandíbula. Que que... Ou esse é um dialeto específico dessa família. Ou, mais uma vez, o corretor automático está pegando peças. Safado. Ah, nome e idade, sigla. Série favorita, S3 Shualidade. Maria. 16 anos. Pior que, tipo assim... Como é? É... O quê? Irene? 16 anos? Agora que tu... Agora que tu... Não, eu queria explicar que, realmente, quando tem TikTok assim, mano... Peraí, mas reage muito a Amora. A Amora já deve tirar... Ela já exclui. Ou deve selecionar alguns que não tem. Não, o TikTok que ela utiliza para fazer essas coletângicas, já deve ser moldado... É, é. Com as coisas que ela assiste, tá ligado? Aí ela vai pegando. Uhum. Aham. Peraí. O que que é o signo? O signo é Irene, tá? Série favorita. Meu Deus, eu falo para o PCV. Macarrão. Série, macarrão. Sexualidade. Mulher. Eu amei. Eu quero ser feliz assim quando eu crescer. A casa que Deus abre, ninguém nunca fe... Interditado. Ah. Olha. Cadê seu Deus agora, hein? Literalmente, caralho. É que errado, cara. Sabia que o seu mente pensa que essas coisas aqui... são diferentes, mas na realidade são as mesmas cores. Não me acredita? Pega o seu dedo e enfia no seu... Eu sabia! Caraca. Eu saquei, velho. A cara do Luma de sem graça. Olha a cara do Luma de sem graça. Que raiva! Sabe? Aí. Enfia tu no meu. Quer dizer... Vem de uma mesa pro cliente em pedra de lava vulcânica, esmaltada. A mão. O que quer dizer que o desenho que forma quando a pedra entra no forno é imprevisível. A direita, o que estava esperando. A esquerda, o que eu recebi. Detalhe. A mesa custa 9.600 reais. Uf. Ok. Nós temos a expectativa. Beleza. E agora o que chegou. Não é possível. Eu nem... Eu não posso mostrar isso. Eu não posso mostrar isso. Eu definitivamente não posso mostrar isso. Cara, não é possível que aleatoriamente surgiu isso. Será mesmo? Não, alguém fez uma sacanagem. Alguém está fazendo trabalhos. Entendeu? Do cadeira. Do cadeira. Do cadeira. Ah, 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 ah. Theo, censura isso daqui. Mas pra vocês saberem... Essa pedra ficou pica. Vocês sabem o que é isso. Vocês sabem. Melhor que vocês não saibam. Cadê? Cadê? Formato de Jesus. 600 reais? 600 reais pra sentar em Jesus? Bro, achei meio caro. Ah, meu Deus. Eu não lembro disso. Oh, meu Deus. O que era aquilo? Era o banco. Ah, era o banco. Ai, ai. Ai, ai. E aí, foi bom pra você? Como se bloqueava as pessoas nos anos 80? Aí, ó. Eu falei. Eu falei isso no último vídeo. A minha mãe fazia isso, cara. Eu não sei se só sobrou a minha mãe uma vez. Em alguma foto. Tipo, só ela. Mas eu lembro especificamente de ver ela cortando. E aí, quando a pessoa tava... Por exemplo, assim. Era três pessoas e ela queria cortar a pessoa do meio. Ela recortava direitinho. Juntava a foto e colocava um durex. Cancelada. E a cachorra do meu irmão que foi se olhar no espelho. Bro. 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 Carinho no final. Que fofa. Boa tarde. Tem horário disponível pras 18 hoje? Olá. Boa tarde. PHE, Elip. Tem preferência de barbeiro? Tenho não, mano. Tem sim. Tem sim. Me diz qual barbeiro você prefere. Que inferno. Que diabo é isso que esse menino tá assistindo? Eu não acredito, não. Olha o teu tamanho. Ué? Com a cara cheia de barba assistindo desenho. Qual o problema? O que foi, cachorra? Que isso, mãe? Tô assistindo desenho. Naruto não é desenho, mãe. Que isso, meu filho? Calma. Razenga. Que isso, meu filho? Que isso, meu filho? Calma. Razenga. Cara, eu tô imaginando ele convencendo a mãe dele. Ela vai gravar um negócio desse. Mãe, me ajuda a gravar um vídeo aí. Ai, sério? Como é que você quer fazer? O que você quer fazer? Então, a senhora vai chegar ali na sala. Vou tá vendo o narutinho. A senhora vai falar que eu sou um barbado assistindo desenho. Aí a mãe, com sua experiência em atuação, vai lá. Barbado assistindo desenho. Olha o seu tamanho. Aí depois eu vou chegar, mãe, com uma cara de do... Eu ia falar outra parada. De maluco, de viciado em desenho. E vou começar a gritar aí e mandar um razega na senhora. Pode ser? Pode fazer o quê, né? Não, mano. E aí, meu filho direito, tem que fazer isso, mano. Ela lá, fazendo arroz. Onde foi que eu errei? Vamos lá, meu filho. Eu não vou falar nada, só vou pro próximo. Até arrepiou aqui. Horóscopo, hoje você irá respirar. Fãs de horóscopo. Oh my God! É exatamente por isso! Uau! Eu tava me perguntando... É verdade. Ah, você é virginiano? Sim, eu sou virginiano. Ah, você gosta muito de beber água. Aí eu... Como ele soube? Entendo, por que meu pulmão tava... Só pode ser Saturno? Eu já vi esse vídeo. Ai, meu Deus. Eu adoro esses vídeos, as crianças tentando colocar coisa no copo. É sempre uma catástrofe. Sobrou zero Sprite pra ela tomar. Zero. Osama Bin Nargas. Lounge Bar. Meu... Jesus. Não. Eu sabia, já. Eu sabia. A cara do Thanos, velho. A gente já viu isso em algum lugar. Eu não sei se foi... Eu não sei se foi na Amora. Deve ter sido, cara. A gente viu isso em algum lugar, já. Jesus. Não. Vou falar nada. Eu só vou olhar. Eu só vou passar direto. Por favor, vir decidido ao caixa. Eu vou querer... Hum... Hum... Espera, o que é isso? Abacate advogado. Hã? 11,22. Tá barato? Tá bem barato. Ao mesmo tempo eu questiono a eficácia desse advogado. Anúncio de 25 segundos que não dá pra pular. Eu olhando pra parede pra não parar isso. O mundo da vitória. Vocês assistem... Moleque, eu não uso muito o Facebook. Só que às vezes eu gosto, por exemplo, do Giorno do Barone. Ah, tá. Aí vem, se liga, não sei o que. Beleza, tá ficando interessante. Aí vem... Ah, tá vendo aquela rodinha lá do anúncio. Eu falei... Aí fica assim. Só ouvindo. Aí sai. Opa, dá pra pular. Tem todos os meus anúncios, eu sei. Sem falha nenhuma e sem pular nem... Mentira, vocês pulam. Pode pular. É muito anúncio. Eu sei. Eu sei. Botão de pular tá ali. Pula. Mas se vocês me amam, né? Ok. O que vocês me desenharam aí? Mamãe, desenharam uma tesoura aqui. Ai. Ah, não é uma tesoura. Mostra a tesoura. O que eu estou mostrando? Nossa, filha. É uma tesoura? É uma tesoura, nossa. Nada a ver, né? Nada a ver com meus carros. É, quem deixou? Eu vou desenhar em todos os carros pra ver, né? Eu gostei da lógica dela. Desenharam no meu carro. Logo, vou desenhar em todos os carros que eu ver. Yes. Esse daqui eu amo. Namoro um homem casado faz seis anos. Namoro ele escondido. Ah. Não tá resumindo. Ué, namoro um... Ah, não tá resumindo. Ele banca todos os meus luxos e paga escola particular para os meus filhos. Ele está querendo largar de mim. Eu tenho algum direito? Tu tem direito de ser... Ok. A minha pergunta nesse post, que é do Brasil que deu certo, são os comentários. Tenho o direito de começar a entregar currículo. Direito de ser chamada de ex-amante. Uh. O direito de ficar calada. Pois tudo que você disser poderá e irá ser usado contra você. Esse é um bom direito. A gente tem que saber. O filho é dele? Na real, eu tenho a mesma dúvida. E chegamos ao fim de mais um Oba. Eu sei, é triste. A dor do parto dói. Mas ele é parido. Muito obrigado. Joinha. Não esquece de se inscrever para fazer parte da turma. Aquele beijo para quem quiser. Uiu. Uiu. Não tem quem não goste do Oba, cara. Cara, eu acho que o Oba é o meu, 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 meu... A minha série favorita dele agora, velho. Cara, sei lá. Tipo assim, eu gosto do Quartas Verity. Eu gosto do Memes da Galera. Entendeu? Mas o Oba... Memes da Galera? É. Memes da Galera não foi o Oba que virou? Não. Não? Tinha o Memes da Galera ainda. E alguns outros vídeos odiatórios que a gente fez o Oba. Mas, sério, maravilhoso, cara. Continua sendo esse sistema maravilhoso. Que mole em tubarão. Onde que mole em tubarão. Onde que mole em tubarão. Sim. Não sei se é Santa Catarina. Mas, enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Ah, gostei demais. Se você riu que nem a gente... Então, salve para a Anny aí, que a Anny ama todos os meus vídeos de Luba. É isso. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!